Olá! Eu sou o Vídeo Brasileiro e bem-vindo para o meu... It's time! Eu acho que a cada 10 comentários no meu Twitter nesses últimos dias... 12 foram pedindo pra eu reagir à sua cara. Novo clipe da Anitta com o Pabllo Vittar. E chegou o momento, chegou a hora. Porém, pra você poder assistir, você tem que estar inscrito no canal dos Irmãos Neto. Porque é o novo canal que estreia agora, no dia 8 de agosto. E você tem que estar inscrito. Então, o link tá no topo da descrição desse vídeo aqui. Vai lá com o dedinho, clica, se inscreve no canal e aí volta pra assistir aqui. Vai lá, tô esperando. Anda! Aproveita e já se inscreve nesse canal também. Já que você se inscreveu nos Irmãos Neto, tem que estar inscrito aqui também. Então, aqui embaixo também tá pra você se inscrever. É só clicar em inscrever, você não vai nem sair da tela. Então, vamo começar! Vamo começar que a Anitta se juntou com Pabllo Vittar. Agora, parece que a música não é delas, né, Bruno? É do Major Lazer. Esse Major, ele é do Exército? Não, na verdade é um grupo de produtores musicais. Sério? É. Eu achava que era um... Eu também achava que era um cara. Eu sei as patentes do Exército por causa daquele jogo combate. Que aí tem o Soldado, Cabo, Sargento, Tenente, Capitão, Major, Coronel, General e Marechal. Porra, moleque! Eu sou muito bom! E o Anderson Silva? Que combate? Ah, cala a boca, Bruno. Vambora, vamo começar. Já começando aqui, já tem a Anitta perdida ali no meio do deserto. Essa cena é maravilhosa. Porque eu imagino o trabalho que deu. Sério, só de ver essa imagem, eu imagino o trabalho que deu gravar isso. Porque botaram a Anitta lá na casa do cacete. Imagina passar a instrução pra ela. Anitta, vai gravar, hein! Começa a dançar! Dançar, dançar, dançar. Aí, dois minutos depois, ela recebia a informação e começava a dançar. Vai! Olha lá, vem ela caminhando pela areia. Eu sou a única pessoa que não acha deserto bonito? Será que eu sou a única pessoa? Porque muita gente olha pra isso e fala, meu Deus, que deserto mais lindo. Não consigo ver nada de bonito no deserto. Porque a areia incomoda porque entra na bunda. É só o quente que faz suar na bunda. E aí, já é o suficiente. Que óculos é esse, gente? Parece filme de ficção científica. Eu achei meio estranho essa cena aqui porque... Vocês sabem que a Anitta é minha amiga, então eu vou zoar mesmo. Parece que a Anitta tá cagando, né? Anitta, agora faz a posição do cocô! Olha lá! Tem uns manos de quadriciclo. Por que que ela tá fazendo cocô na areia? Se você não ver, eu vou botar pressão. Pressão! Eu já gosto dessa música. Ué, não é a Anitta? Ah não, é outra. Caraca, parece a própria Anitta, velho. Parece a própria Anitta aqui, velho. É bem diferente. Mas você viu que botaram uma negra de... De... De trancinha, né? Porque senão... Não, 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 não. Exatamente. Não, 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 não. Ai, contei a branca! Porra! Me ferrei. Botaram a branca também com as trancinhas. Mas já vão reclamar da apropriação cultural. Agora eu queria saber por que que a pessoa tá com o casaco amarrado na cintura. Que na verdade parece um macacão, né? Você tá no deserto, filha! Eu sei por quê. Porque de noite no deserto faz frio. Aoooo! Faz frio aí, por isso ela tá com um macacão, é isso? O idiota! Cara, tem uma coisa que eu sempre quis entender nesses vídeos. É como é que eles conseguem tirar do reflexo a equipe. Eu não consigo nunca. Olha lá. Como é que não tá aparecendo no reflexo do óculos escuro a câmera, a pessoa gravando? Olha lá, não tá, velho. Não aparece. Porra, Bruno! Tem que aprender a fazer isso. Gente, olha a língua... A parte de baixo da língua da Anitta é meio esverdeada, né? Isso é catar. Que isso, Bruno! Nada a ver. Eu acho que a Anitta deve ser um... Como é que é o nome daquele negócio? Que falam que a família real inglesa é a rainha, é um... Metamorfo. Não, que são lagartos. Correto. Reptilianos. Pausa. Momento de tensão. Descobrimos que a Anitta é uma reptiliana. Ela faz parte de uma invasão alienígena pra controlar o mundo pela Matrix satânica. Moleque, a gente descobre isso só com o frame pausado. Olha lá. Por isso que não reflete o óculos. Porque ela tem o pacto com a entidade acima dos Ubumafu. Eu vou jogar bem na sua cara. Iiiiiiii! Treme, treme! Quem é esse sujeito? Eu achava que era o Major Lazer. Mas peraí, peraí, peraí. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá com o quê por baixo, mano? Que que tá tapando a pepeca dela? É só segurar esse tecidinho aí? Bruno, cadê a calcinha, Bruno? Eu ainda não entendi porque que tem os manos de quadriciclo fazendo em volta. Eu vou rebolar bem na sua cara. Uou, eu vou rebolar bem na sua cara, Bruno. Bem na sua cara. Caraca, eu tô ficando com sede vendo esse vídeo. Sério, dá sede. Tem muita areia. Chegou! Chegou! Chegou a melhor bunda do clipe! Meu Deus do céu! Iiiiiiii! Tô preparada pra atacar. Jesus do tec... Na sua cara, vou jogar. Ah, ah, e rebolar. Ah, ah. Eu tô linda, livre, leve. Sou uma doida pra beijar na boca. Linda, livre... Eu gostei dessa mina aqui da esquerda agora. Olha como é que você faz quando alguém vira pra você e fala assim... Querida, você é a dançarina da Anitta no clipe, tá? Aí o que que ela pensa? Uhul! Sou a dançarina da Anitta. Legal pra caramba. Só que aí ela pensa... Porra, tá a Anitta dançando? Ninguém vai olhar pra mim. Vai olhar pra Anitta. Então o que que ela faz? Olha a mão! Olha o que que ela faz com a mão! Ela literalmente joga a saia pro lado. Pra rabo aparecer, Bruno! Isso que é técnica! Olha só, rapaz! Ó, ó, ó! A da esquerda, hein? Opa! É muita malandragem, Bruno! Pera aí, gente. Deixa eu afastar aqui pra mostrar. Felipe, eu vou mostrando minha bunda quando eu gravar com você também. É, o ideal é você não aparecer mais em vídeo, tá? Fica por aí. Pera, a papapa do Vitória é maravilhosa, né, cara? Ela é maravilhosa. Eu só não entendi qual que é dessa roupa. Parece aqueles negócios do ML, sabe? Aquele negócio com zíper que você... Que é lá, velho? É estranho. Doida, livre, leve e solta, doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta, doida pra beijar na boca. Doida... Ah, parece que agora é que ela paga peitinho, né? A Anitta. Aí precisamos falar sobre peitinho de Anitta. Eu não vou pausar, vou ver se eu vejo, calma. Ah, não foi agora. Não foi agora, mas vamo falar do peitinho da Anitta. É na sua... Mano, olha essa aqui cara. Isso aqui é muito K-Pop feminino, né, velho? Olha. Oh, oh, oh. Que? O que que esse cara faz? Aí ele fica sentado. A única coisa que ele faz é aparecer no clipe, tipo... Com duas gostosas agarrando ele. É a profissão mais fácil do mundo. Qual que que você faz? Eu apareço em clipes. Sabe aquele clipe Uptown Funk? Não é do Bruno Mars. É dele? Não, é de um outro cara, também ninguém conhece. Ele faz a mesma coisa, ele fica sentado no clipe sem fazer nada. Fica só sentado aparecendo. É tipo assim, eu criei parte da música e eu quero aparecer no clipe. É, mas eu não sei se é ele. Porra, deve ser, né? Deve ser. Ou ele pagou tipo meio milhão de dólares e eu quero aparecer no clipe da Anitta. Vai. Ih, caraca. Olha o ataque epilético da Anitta nesse... Caraca, velho. Que que aconteceu? Olha só. É que foi essa barata voadora! Maneiro, maneiro. Foi ali que rolou o peitinho da Anitta, não? Eu não sei, não dá pra ver. Não, foi ali não, foi ali não. Aqui é só ataque epilético mesmo. Bonito, bonito, bonito. Bonito. Essa foi a foto que ficou famosa, né? Ninguém fala do peitinho do papo petado. Parece que elas tão peladas, velho. Porra, impressionante, né? Elas tão usando lingerie beige. E mesmo assim tá bonito. Porra, Bruno, se qualquer um de nós meros mortais usarmos lingerie beige, Né? Eu ou você vai ficar muito ridículo. Vai parecer transformista de madureira. Vai ficar patético. Mas qualquer mulher, normalmente, né? Que botar lingerie beige, ela vai falar Ai, nossa, é pra dormir, é lingerie de vó. Aí as duas botaram a porra beige lá e funcionou. Agora, esse cabelo tá muito grande, hein, Anitta. Isso não é teu, não. Quase certeza que isso aí tem aquele negócio do... Como é que é o nome aqui? Tô com a cabeleireira aqui, ó. Como é que é o nome? Mega Hair. Mega Hair. Ele é bonito, né? Porque a mulher fica com cabelão. Mas ele é ruim quando você passa a mão assim na nuca, que você sente assim... Um monte de coisinha colada, assim, é estranho. Eu vou botar pressão. Não vou te esperar. Tô cheia de opção. Mas olha que elas tão falando assim na música. Eu não vou te esperar. Tô cheia de opção. No deserto. Você olha e não tem uma alma viva num raio de 200 mil quilômetros. Eu tô cheia de opção, gente! Eu não sou mulher de aturar, sermão me encara. Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Acabou? Peraí, eu não vi o peitinho, Bruno! O que aconteceu com o peitinho? Volta! Onde? Aí, quando elas começam de Lange e Ribé. Dá pra ouvir o peitinho da Pabllo Vittar. Aqui tem peitinho aqui das meninas dançando aqui, fazendo a... Que porra é essa, cara? É tipo eu sou uma pantera no deserto? Tão brincando de Rei Leão. É. Vaza peitinho das duas? Da Pabllo Vittar. Aí, ó. Cadê? Aí já dá pra ver, volta! Porra, Bruno, eu sou cego pra peitinho. A Lange e Ribé. Ô, eu venho de longe. Porque você tem um raio-x de teta. Cadê? Aqui não tem. Aí. Da Pabllo dá pra ver. Dá play. A Pabllo não tem peito, vamos combinar. Tem mamilo. É. Eu sei que eu vi, cara. Não foi nessa Pabllo, mas eu vi. Acredita. Será que foi agora que apareceu a da Anitta? Não, ela tá correndo na hora que aparece. Caraca, velho. Vocês realmente foram achar um negócio? Aí, 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 aí. Ali, ali? Ali. Aaaaah! Aaaaah! Achamos mamilo de Pabllo Vittar! Ele tem um mamilo que nem o meu, cara. Minúsculo. Não dá nem pra ver. Eu gosto. É... Agora, em que momento rola o vazamento de peitinho da Anitta? Olha, eu vou te falar. Porque é importante falar sobre esse vazamento de teta, porque é o seguinte. Vocês são muito ingênuos, gente. Vocês são de uma ingenuidade alipopélica. Porque vocês realmente acham que vazou sem querer. E aí, o pessoal faz... Ai, gente, avisa a Anitta. Mandaram pra mim, Bruno, umas 300 mil mensagens. Você que é amigo dela, pelo amor de Deus, avisa ela que vazou a teta. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar uma coisa, hein? E assim... Frame a frame. Que nem eu vi. É aquele cara que... Ele sente o prazer da masturbação estudada. Ele estuda o material que ele se toca. Entendeu? Então, ele faz a análise frame a frame. Gente, sobre o clipe é o seguinte. Eu adoro as duas que estão no clipe. Todo mundo sabe disso, não é segredo nenhum. Gosto muito dessa música. Clipe em si... Não falou tanto, né? Vocês sabem que eu gosto de falar... Fazer análise do clipe. Falar o que que eu pensei e tal. Achei legal. Vamos levar elas pra um deserto e elas vão dançar lá. Eu achei legal. Mas eu, sei lá, prefiro paradinha em termos de clipe. Eu acho que diz mais, muda mais cenário e tal. Mas foi uma puta produção. Foi um trabalho incrível realizado pela equipe. Então, super de parabéns pelos recordes de visualizações. E... Pablo, vamos gravar junto. Cara, eu já gravei com a Anitta. Falta você, Pablo. Vamos gravar junto. Me chama pra estar no seu próximo clipe, Pablo. Imagina eu fazendo um react e deu o mesmo no seu clipe, Pablo. Olha que réculiço que ia dar. Vamos, Pablo. Eu me autoconvido, Bruno. Agora eu sou assim. Eu já tenho não. Façam campanha Felipe Neto no próximo clipe da Pablo Vittar. Mandem mensagem pra Pablo. Infernizem a Pablo Vittar. Manda tweet, manda direct, manda tu. Comenta no Instagram pra eu estar no próximo clipe de Pablo Vittar. Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe acontece? Meu sonho atual é estar no próximo clipe da Pablo Vittar. A Anitta tá namorando, né? Tá. A Anitta tá namorando. Então você me apresenta a Pablo Vittar, porque... Né? Como é que você sabe que a Pablo Vittar não tá namorando? Não tem jeito de ser babaca, você não é gay, palhaço. Só porque ela é gostosa, você fica falando isso, mas você não é homossexual. Eu não sou, mas... O Pablo sem drag queen, sem estar fazendo, ele é um homem homossexual. Ah, mas... Porra. Tá, pelo menos assim... Babaca. Ela não vai querer você, Bruno! Inscreva-se no canal, não esquece de se inscrever no canal dos Irmãos Neto, o link tá no topo da descrição. Dia 8, é a grande estreia. E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assiste esse outro aqui agora, vai lá. É só assistir. Cara, é surreal. Esse clipe fez tanto sucesso que tinham 10 vídeos reagindo a ele em alta ontem no YouTube. E agora vai entrar mais um! Agora é mais um, mas é o mais pedido. Um beijo na teta esquerda e tchau!